Atenção Brasil! As tropas do segundo exército já fitiaram... Vocês vão apoderar na cadeia! Será uma limpeza nunca vista na história do Brasil! Erga essa cabeça, mete o pé e vai na ferro Manda essa tristeza embora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer Hoje é uma homenagem ao amor Pra que o amor possa vencer o ódio Pra que a esperança possa vencer o medo Viva o Rio de Janeiro! Vamos pra vitória! Erga essa cabeça, mete o pé e vai na ferro Manda essa tristeza embora Basta acreditar um novo dia Até a vitória Nossa hora vai chegar Fui, coa e vai na ferro Para que o amor possa vencer o amor Assim que elas se abençoe Porque a você já se abençoe